Bom pessoal, eu estou começando esse canal no YouTube para mostrar um pouco do meu trabalho. O canal vai ser estilo vlog. Então, basicamente, vão ser trechos do meu dia como desenvolvedor, o que eu estou fazendo. Para deixar evidente quais são minhas habilidades e o que eu estou fazendo para conseguir o meu primeiro emprego. Eu ainda não consegui o meu primeiro emprego como programador, mas a gente está aí na luta. Se preparando e buscando entender o mercado, para ver o que o mercado está pedindo. Essa não é a primeira vez que eu estou tentando gravar o vídeo. Então, não é o primeiro take. Na realidade, aquele take é onde a pessoa já falou várias vezes a mesma coisa. Eu, no caso, já fiz essa introdução várias vezes e estou tendo que repetir aqui porque, além de programar, eu estou tendo que aprender a editar vídeos. Mas é isso, pessoal. Aqui eu estou, então, terminando o meu portfólio web. Eu vou fazer ele rodar aqui para mostrar para vocês. Ele já está, basicamente, todo feito. O que eu estou terminando agora são os testes. Eu quero deixar ele com o coverage dele, a cobertura de teste em 100% e terminar os testes end-to-end. Como vocês podem ver, tem uma área para contato, uma área que fala um pouco sobre mim. Ele traduz do inglês para português. E aqui estão os projetos que eu já fiz. E o site também é responsivo. Então, ele tem uma versão mobile horizontal. Ele tem uma versão vertical também. E eu vou estar gravando vídeos mostrando trechos do meu dia-a-dia. E, assim, o formato que eu pretendo fazer aqui no YouTube é estilo meio assim, como se fosse um diário através de vídeos. E, assim, sendo bem espontâneo, vou tentar o mínimo possível fazer scripts justamente para focar mais na programação. E, bom, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem também deixar nos comentários. Eu posso tentar ajudar, tentar responder. Eu, no caso, sou um programador full stack, porém júnior. Eu estou programando aí faz dois anos e tem uma coisa que eu acabo percebendo com o tempo é o quanto eu não sei, na realidade. E isso eu acredito que para muitos programadores é um pouco assustador. A gente estuda e acaba percebendo que o que falta é muito. Parece que quanto mais a gente estuda, mais a gente tem essa sensação. E eu estudei na Tribe, eu fiz um ano de Tribe. Sou muito grato pelo tempo que eu estive na Tribe. Eu tive burnout durante a Tribe e depois da Tribe. Isso fez com que eu não fosse atrás de emprego muito fervorosamente, aplicando para várias empresas. Eu decidi me cuidar e agora eu já estou há uns dois meses com uma agenda certinho, cumprindo com os meus projetos pessoais e aplicando para algumas vagas. E com o objetivo de conseguir o meu primeiro emprego. Um pouco sobre a Tribe, até se quiserem que eu responda mais sobre a Tribe, podem deixar nos comentários. Eu ficaria muito feliz em responder qualquer coisa. Sobre a Tribe eu posso dizer que ela é um curso caro. É um curso que é muito exigente. Eu só indicaria para pessoas que não estão trabalhando, que têm um tempo livre para poder se dedicar para ela. Ela era das 2 às 8, e claro, com intervalos durante esses horários. Mas muito conteúdo. Muito, muito, muito conteúdo. Então a pessoa precisa de tempo para assimilar. A pessoa precisa ser muito organizada. Mas eu com certeza recomendo, porque é um curso muito completo. E quem consegue terminar a Tribe acaba pegando realmente o gostinho de como é ser um desenvolvedor. Bom, por hoje é isso. Esse é o primeiro vídeo. Eu pretendo fazer semanal esses vídeos. E é isso. Um abraço pessoal. Quem quiser se inscreva, curtam, compartilhem. Abraços.